Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de análise e palpites para o tênis. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos jogos que acontecem amanhã, quinta-feira, dia 3 de março. Nessa semana um tanto capriciosa, uma semana complicada. Já estamos no terceiro dia dela e segue apresentando resultados muito difíceis. Eu comentei hoje lá no nosso canal do Telegram, aberto, gratuito, só chegar e trocar ideia. É uma galera, não canso de me dizer, muito boa, é um grupo muito bacana que está se formando ali. Que tem que ter cuidado nessa semana, tem que ter muito cuidado. E hoje foi mais um dia de resultados um pouquinho surpreendentes. Eu não acompanhei todos os jogos desde o começo da semana, mas ontem eu já me interei bastante do que aconteceu. E hoje eu acompanhei de perto quase tudo o que estava acontecendo. Então me sinto em condições de vir aqui expor as minhas ideias e as minhas análises. Não uma bola de cristal do que vai acontecer amanhã. Fechou? Então esse é o nosso alinhamento. Então vamos botar os jogos na tela. Eu preciso obviamente botar aqui o meu óculos, senão eu não enxergo o que está acontecendo aqui na minha frente. Então vamos lá. O primeiro jogo que eu quero falar, eu vou começar botando a tela da Pinnacle aqui, porque quando a gente olha as odds, dá uma... É assim que eu gosto de fazer pelo menos. Dá para fazer das duas maneiras, na verdade. Inclusive esse é um papo bacana sobre precificação. Como que se chega numa precificação? Eu obviamente já chego aqui com a coisa mais ou menos alinhavada, porque senão o vídeo demora muito. Então eu já venho mais ou menos com o que eu quero mostrar para vocês, que foram as coisas que eu levantei. Mas de maneira geral é sempre mais legal, mais eficiente, eu arrisco a dizer, analisar o jogo sem analisar as odds. Analisa o jogo, coloca as tuas observações, levanta as tuas estatísticas, coloca os inputs que tu queira, seja lá o método que tu use, e chega num preço que tu imagina para definir a tua precificação. E após isso, tu olha para o mercado. Caso contrário, é muito provável que tu vai se sentir enviesado com o que o mercado te oferece. Então essa é uma dica sobre precificação, que a gente inclusive pode discutir esse assunto em algum momento mais oportuno. Mas aqui vamos fazer o contrário, porque eu quero trazer esse preço para vocês aqui. Aqui eu faço o contrário, porque eu mostro o preço e depois explico o porquê. Porque eu já analisei, como eu falei, todos os jogos. Ruz e Zang, eu não entendo o favoritismo da Ruz. Tudo isso que eu falei para vocês aqui é para dizer o seguinte, eu não entendo o favoritismo da Ruz. Se não vejamos, meus amigos, a gente tem aqui duas jogadoras que já jogaram uma partida no torneio cada uma. A Ruz ganhou da Covinit, e ganhou bem da Covinit, ganhou 6-2, 6-1, 6-2, 6-0. Como é que foi esse jogo aqui? 6-2, 6-0. 6-2, 6-0. Mas isso aqui, assim, ganhar da Covinit numa quadra indoor, hoje em dia, em 2022, 6-2, 6-0, não é nada espetacular. Mas ela perde da Martinkova, ela ganha da Kudermetov. É verdade, numa partida que a Kudermetov claramente entregou, falamos, fizemos e pegamos o ganho dessa partida, inclusive. Uma perde da Voigeli, essa Voigeli que a gente viu hoje que não conseguiu ganhar de uma Certeia que estava louca para entregar a partida. Ela ganha da Irina Bá, então assim, agora, a Zang é uma jogadora de outro nível, na minha opinião. É uma jogadora que ela vem e faz terceira rodada de Australian Open. Inclusive fiz apostas a favor dela nesse jogo contra a Mertens aqui, numa semana que a Mertens fez quartas de final de Australian Open. O nível dos adversários da Zang é muito maior que os níveis da Russe. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente compara aqui no Tênis Abstract, deixa eu ajeitar aqui para vocês aqui. Esse aqui é o perfil no Tênis Abstract da Arante e a Russe. E no Tênis Abstract, rapidamente, a gente consegue fazer uma análise aqui. Quando eu vou para, tanto aqui carreira, aqui é o resumo de carreira e aqui é o resumo das últimas 52 semanas, que é o último ano de jogos. A gente vê que as quadras rápidas não são as melhores quadras da Russe. Que era o que eu queria ter dito antes, que para mim a Russe consegue jogar um pouco mais em Cyborg. Por quê? Porque ela joga com muito spin. Ela é uma canhota que joga uma bola muito spinada, com muita rotação, mas é em quadra lenta. Em quadra rápida ela não consegue fazer isso. E os números estão aqui, olha aqui. Na carreira como um todo, olha aqui. Aqui, 83, 125, ganha 35% das partidas só. E na grama, 34. Onde ela mais ganha? 39% no Cyborg. Nas últimas 52, ganhou 41% em quadra dura, em quadra de grama não jogou e ganhou 44% no Cyborg. E mesmo assim perde mais do que ganha. Perde 5, ganha 4, perde 10, ganha 7. Olha, e aqui, vou mostrar a Zang, mesma análise, olha aqui. Onde é que ela mais ganha em quadra rápida? 46, 47. Onde é que ela mais perde ou menos ganha no Cyborg? Mesma coisa aqui embaixo. Olha aqui. Porque o jogo dela é jogo rápido. O jogo dela é jogo flat. Então tu vai ter uma menina que vai ficar dando spin e outra menina que vai dar flat. Uma menina que vai dando spin. Spin, eu estou tentando mostrar na câmera. Vai vir uma bola curva, alta, tentando colocar no fundo e a Zang tendo que pegar na subida. Só que se ela pegar na subida bem, a Rus não consegue ter tempo de dar o spin dela alto. Ou pelo menos vai vir, não consegue dar um spin no fundo. Vai vir um spin no meio da quadra, a Zang ataca a bola e ganha o ponto. Ou então a Zang consegue, ou então a Rus consegue chegar na bola e vai botar essa bola lá de cima. Então é um jogo que pode, assim, no mínimo 50 a 50. A minha opinião, quem tem mais jogo para essa quadra aí de Lyon é a Zang. E aí a gente coloca aqui, né? Para não levar muito para o lado da chinesa. Então a gente coloca aqui em quadra dura, por exemplo. Essa é a anti-Arus. Esse número aqui, isso aqui é 71% de hold, de confirmação de serviço e 28% de break. Isso aqui é as últimas 52 semanas, tá? Aqui, no geral da carreira, 67, 27. Tá? 67, 27. 71, 28. Olha a Zang. 64, 36. 62, 26. Em quadra dura. Então, o número está aparelho. O número está aparelho. Então, assim, eu fico me perguntando o porquê o mercado me coloca um favoritismo desse tamanho para a Rússia. O que nós vamos fazer? Eu já botei a moeda na Zang. Quer ir no mais três, que é um ótimo handicap para esse nível de jogo aí. Também pode ser. Tá? Então é mais três Zang ou vitória na Zang para quem gosta dessa zebra. Eu acho que esse jogo, porque eu acho que tem valor. Porque no mínimo meio a meio. Certo? É por isso que eu acredito que o valor esteja do lado da chinesa. Agora começa as pedreiras. Golubit Diyachenko. Por que que é pedreira? Porque a gente pega a Diyachenko, que é uma menina que tem um tênis medianíssimo. Que está tentando recuperar um pouco de ranking dentro da WTA jogando ITF. E vem de uma forma muito boa jogando ITF. Foi campeão já de dois ITFs na sequência agora. Ou foi um depois. Ah, e agora foi campeão de novo. E na primeira rodada ganhou da Fritzman. Ganhou bem da Fritzman. Que é uma jogadora também, mas um pouquinho melhor que a Diyachenko. Talvez na carreira, mas vem muito fora de forma. Não vem jogando. E acabou ganhando a Diyachenko, que era uma pequena favorita naquele jogo. E eu concordei e achei que estava ok pré-live e não fiz nada. E assistiu o jogo porque eu queria ver o nível da Fritzman. Certo? Golubit se peidou perna abaixo para ganhar de quem mesmo hoje? Ou ontem? Para aí. Foi de uma... Ela ia jogar com uma... Ela ia jogar com a... Ela ia jogar com a... Com alguém que eu não me lembro quem. Que eu inclusive achei que ela podia incomodar. E depois ela foi jogar com a japonesa. Foi jogar com a japonesa Rontama. Certo? E se atrapalhou para ganhar da Rontama, não? Se atrapalhou? Vamos ver aqui. Vamos botar na tela aqui. Para que eu tenha que ajeitar isso aqui. Agora vai ficar bonitinho. Olha aqui. Vamos ver a Golubit aqui. Vamos ver a Golubit aqui. A Golubit aqui. Vai jogar com a Diyachenko. E aí foi ganhar com 3x7 da Rontama. Ela é muito mais jogadora que a Rontama. A Rontama é lucky loser. Não tinha... A Rontama não tinha nem passado pelo quali. Então, assim... O problema... Eu não tenho a menor dúvida em dizer que a Golubit é muito mais jogadora que a Diyachenko. E que certamente, em condições normais, ela ganharia essa partida. Só que eu acho que ela não é uma jogadora confiável o suficiente contra uma jogadora que é chata. Que consegue ser consistente de fundo de quadra. Que tem golpes chato. Que ela joga com as duas mãos dos dois lados. Ela bate o backhand com as duas mãos. Ela bate o forehand com as duas mãos. A Diyachenko. Para quem não conhece, é bem interessante assistir. E isso faz com que o jogo fique um pouquinho diferente. Então, eu não me arrisco na Golubit aqui para a live. Mas nem um pouco. Agora, me arrisco na Garcia. Para aí. Me arrisco na Garcia. Por quê? Garcia já é outro aspecto para mim. Joga na França. Está tentando recuperar pontos. Não é um torneio que... Pelo menos eu, na minha opinião. Se eu tivesse no corpo técnico da Garcia. Não deixaria ela baixar a bola. Ficaria com ela focada. Porque é um torneio que, pelo que tem aí jogando. Ela pode ser campeã. Pode fazer final. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E ela é muito mais jogadora que a Trevisan. A Trevisan vai ficar dando balão lá do fundo da quadra. Berrando o calçom que ela faz. E a Garcia tem que ganhar essa partida. Que a Garcia vem encaixando jogos bons. Ganhando a Ralepe agora há pouco. Primeira rodada passou bem. Não me lembro por quem. Mas passou bem também. Não sofreu. E acho que amanhã passa bem pela Trevisan. Vamos no menos quatro? Acho que está justo. Pôs um menos três e meio ainda. Mas menos quatro está com cara de void isso aqui. Está com cara de seis, quatro, cinco, dois. Toma o break na hora de fechar. A menina confirma. Faz seis, quatro de novo. E fica no seis, quatro, seis, quatro. Essa é a cara desse jogo para mim. Então acho que está justo o menos quatro a um e noventa e três. Não vou fazer nada pré-life. Mas gosto da Carolina Garcia para ganhar aqui. Sem dúvida nenhuma. E as Tremesca, pô. Envolvida nessa polêmica aí na guerra. Essa porra toda que está acontecendo e tal. Fez um jogaço na primeira partida contra a Bogdan. Foi ganhar lá no terceiro tie-break do terceiro set. E aí, vem babando de novo o quanto aquele primeiro jogo tirou de peso das costas dela. O quanto sobrou de energia até emocional para ela entrar na quadra de novo. Qual é a situação dela nessas 48 horas de conversa com os pais que estão na Ucrânia e tal. A irmã dela, não sei o quê. Cara, eu não acho que é jogo para meter dinheiro pré. Eu acho que é jogo para ver como ela entra em quadra de novo. É um jogo muito mais tranquilo. É um jogo muito mais fácil, teoricamente, do que contra a Bogdan. Porque a Bucs é uma menina espanhola. Está iniciando ainda. Troca de bola lá do fundo e tal. Numa quadra em dó não vai fazer nada na Iastremesca. A não ser que a Iastremesca não esteja com a cabeça no lugar. O que pode acontecer, dado exatamente o contexto que eu coloquei aqui para vocês que está todo mundo sabendo. Então, acho que a melhor alternativa é a Pauline. Que também não vai ser fácil. Porque a Corpati fez uma boa vitória sobre a Dodan. Eu não vi esse jogo da Dodan. Eu só tentei dar uma analisada no que aconteceu em quadra assim. E olha, cara. Putz, a Dodan é essa, né? A Dodin, Dodan. Que mulher braba é essa. É daquelas... Eu começo a comparar ela meio que com a Begu, assim. Mais veterana que ela já... Não é veterana, mas já está, né? Já gosta de jogar torneio grande. Ela perde um 6-3. Ela mete um 6-1 e toma 6-2. Dentro da França. Vai explicar essa porra. A não ser que ela quisesse pegar um aviãozinho para jogar o Qualy de Indian Well semana que vem. E já está... Não sei também. Carolina Garcia não vai jogar Qualy? Eu acho. Acho que Carolina Garcia não pega Qualy. Acho que Carolina Garcia já... Então já é diferente. Golubic também não sei. Até podia ter dado uma pesquisada nisso melhor. Mas enfim, né? Mas a Corpati, coitadinha, é muito ruim, né, cara? Muito fraquinha. Só saibro, assim. Olha lá, né, cara? Tá há 25 anos a WTA, nunca fez nada. Então, a Pauline, por mais preguiçosa que às vezes ela seja, ela tem que ganhar essa partida. Dá para confiar na Pauline? Acho que dá, cara. Acho que dá. Eu vou confiar na Pauline. Inclusive, olha aqui, se tu fizer uma duplinha de Carolina Garcia e Pauline, dá uma odd de 1,85-4 aqui na Pínaco. 1,85, que eu acho que é uma ótima dupla para se fazer. Para quem gosta do bilhetinho pronto, está aí uma duplinha de Carolina Garcia e Pauline para vencer. É isso aí em Lyon, tá? Tem um jogo de quartas de final, mas ele está marcado para sexta-feira. Então, é o jogo da Bondaro com a Cersteia. E Monterrey. O que a gente tem de Monterrey? Ainda tem jogo hoje de noite de Monterrey. A Osório vai ganhar depois de um primeiro sete apertado com a Zacarias. A Zeng e a Fernandes. Eu não vi o primeiro jogo da Fernandes. Não consigo ver o nível. A Zeng, essa aqui, é muito perigosa. Perdão. É meio perigosinha, assim, né? Aquela que jogou com a Sabalenca e tal. A Baga e a Oceania da Sabalenca na Australia não. Assim, mas acho que a Leila gosta, jogando em casa não, né? Mas ela é quase em casa, porque ela tem origem mexicana, né? Então, difícil contra a Leila aqui hoje. Difícil contra a Leila. Não viu o primeiro jogo dela, então não sei dizer o nível que ela tá, né? Depois de algumas... Não fez aqueles torneios lá no Dubai, Katara. Ela não apareceu por lá. Então, precisa ver como é que o nível tá. Já ganhou a primeira partida. Hoje vai ser um bom... Um bom... Um bom momento pra gente acompanhar ela. Depois a gente tem Soribus Tormo e TAM. Gosto da TAM mais 4,5 aqui. Gosto da TAM. Isso aqui é um jogo que a Soribus Tormo não vai receber pancada pra redirecionar como ela gosta. Isso aqui é um jogo que vai ficar troca de bola, slice pra cá, slice pra lá, grito da Soribus Tormo pra cá, dupla falta pra lá. E vai longe. E mais 4,5 no jogo como esse eu pego toda hora. Então, eu gosto aqui de Harmony TAM mais 4,5 games. Assim, mas daí já é amanhã, tá? Não vou falar desses jogos aqui, senão também vai ficar muito longe. Eu quero postar esse vídeo agora de noite ainda pra vocês verem. Amanhã de manhã eu posto falando desses jogos de Monterrey já com os confrontos que vão estar definidos e alguma coisa de Lyon, se for o caso. Fechou? É isso então. Maravilha. Excelente. Muito bom estar de volta aqui com vocês. E fiquem espertos que provavelmente amanhã ou sexta-feira vou colocar aqui as informações, o grande projeto que nós vamos fazer nas duas próximas semanas de março. Os grandes torneios que temos em Indian Wells e Miami ATP e WTA serão 20 dias de muito tênis. E obviamente nós aqui traremos uma coisa muito especial pra vocês. Então fique esperto nas nossas redes sociais. Se não está nos seguindo o canal do Telegram, está o link aqui embaixo. Segue lá no Instagram, também tem conteúdo muito bacana. Estamos quase chegando a mil seguidores, o que é um marco muito importante pra nós. Obrigado pela audiência. Já deixa o like se gostou do vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Um grande abraço. Keep it green.